Música Fala galera do canal Games Imperdíveis Aqui é o Youtube Ertael E nós estamos aqui para fazer mais uma gameplay que eu achei muito interessante Esse jogo da bíblia, isso mesmo galera Muitas pessoas tem pesquisado sobre esse jogo da bíblia no meu canal Então eu decidi trazer esse jogo mais uma vez E vamos responder as perguntas da bíblia galera Esse jogo aí que está disponível lá na Play Store Vale a pena você baixar para você entender mais da bíblia Você se interessar mais pelas coisas de Deus E primeiramente, antes de ir para o jogo em si Eu quero que vocês venham e meditar nessa palavra que eu vou passar para vocês hoje Eu quero aproveitar para levar a palavra até vocês Porque nesse momento talvez você está se sentindo derrotado, fracassado Para baixo, triste, mas Deus quer te fazer vitorioso nesse momento E olha só o que a bíblia diz aqui para aqueles que querem realmente vencer na vida Diz assim no 1 João na bíblia 1 João capítulo 5 e versículo 4 Diz assim Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Ou seja, através da sua fé, através do que há dentro de você Você vence o mundo E quando eu falo mundo, é tudo São os problemas, são as suas dificuldades É o sonho que aparentemente é impossível Tudo na sua vida que você necessita Você precisa dessa fé Para que você possa vencer Sendo assim Vamos para o jogo Sem enrolação, beleza? Gostaria que vocês assistissem até o final esse vídeo E interagissem de acordo com as perguntas que eu for fazendo aí Responde aí antes de eu falar qual é a resposta Deixe nos comentários a pergunta que você mais se interessar E responda Vai que você acerta aí antes de mim E vamos lá Eu vou para um nível geral que engloba todas as dificuldades Então vamos lá Nível geral Vou digitar o meu nome Vou botar Tayal mesmo, né? Eu não vou botar Tayal, não Vou botar Games Imperdíveis Se der, né, galera Eu sempre coloco o nome do canal Games Imperdíveis Eu acho que vai E Games Imperdíveis Vamos lá jogar, né? E aí vem a primeira pergunta Qual era a função de Arão Irmão de Moisés E vamos vir aqui, galera Vamos ver se eu estou lembrado É Levita Não, peraí Levita Foram os filhos de Arão Então Arão foi o sacerdote É isso mesmo Parabéns Arão veio a se chamar A Arão, né? Filho de Anrão Joquebé No livro de Êxodo Capítulo 6, versículo 20 Da tribo de Levi Que está nesse livro também Ele era bisneto de Levi Tinha uma irmã mais velha Chamada Miriam Ele casou com Eliseba Filho de Aminadab Da tribo de Judá Que lhe deu quatro filhos Nadab, Abiú Eleazar e Itamar Aparece na Bíblia Quando Deus de Israel Envia desde o Egito Para se reunir com seu irmão Moisés No Monte Urebe Quem conhece essa história aí Já está ciente do que Está realmente É escrito aqui, né, galera Isso aqui é mais um estudo teológico Se vocês quiserem ler É só pausar o vídeo Beleza, galera? E nós vamos avançar aqui Vou dar uma parada aqui Para vocês pausarem o vídeo E ler Beleza, galera? E é isso aí E vamos continuar Caso vocês queiram ler Só dá uma lida aí Eu não vou ler não Para não perder muito tempo aqui Tem que gravar aí O vídeo bacana E é isso aí Qual das tribos de Israel Que em uma só peleja Levaram presos Cinquenta mil camelos Aí Mais uma pergunta Essa é uma pergunta Mais Com nível mais difícil Porque você tem que se lembrar E qual é a tribo Qual é a tribo de Israel Que em uma só peleja Levaram presos Cinquenta mil Vamos tentar raciocinar O ritmo Aqui temos a tribo de Emanassés Eles escreveram errado Colocaram Trino Tribo de Dan E tribo de Naftar E tribo de Judá Eu acredito que seja A tribo de Judá Vamos fazer um chute aí Caso a gente erre A gente vai ver Qual é a resposta E a gente errou No caso E levaram presos Seu gado Está lá em 1ª Crônicas Capítulo 5 Versículo 21 Olha só que legal E levaram presos Seu gado Seus camelos Cinquenta mil E duzentos e cinco mil Ovelhas E dois mil jumentos E cem mil homens Olha só O que que a tribo De Manassés fez Olha só Conforme diz na própria Bíblia Deus de Efraim E o Deus de Manassés Está escrito lá na Bíblia Só que não lembra a passagem Provavelmente está lá em 1ª Crônicas Falando sobre o Deus de Manassés E o Deus de Efraim Que é o Deus vivo Só que Deus Ele fez prosperar A Efraim Se eu não me engano Deus prosperou a Efraim E fez Na vida de Manassés Esquecer O passado dele Porque o passado dele Foi amargoso Foi algo assim Mais ou menos E os filhos da Meira A tribo de Manassés Habitaram naquela terra Multiplicaram-se Desde Bazan Até Baal-Hermon E Senir Um monte de Hermon Então a gente não vai Se esquecer mais Não se esqueçam Quando vier essa pergunta Caso alguém faça Algum dia para vocês Qual foi a tribo Que levou 50 mil ovelhas Né cara 50 mil ovelhas Aqui ó Levaram preso Seu gado Seus camelos 50 mil Então foi 50 mil E 205 mil Ovelhas É muita coisa Então foi a tribo de Manassés Vamos para a próxima pergunta Quem construiu a arca Do conserto Essa daqui Eu me lembro muito bem Eu acredito que foi Bezalel Eles botam umas pegadinhas Acredito que foi Bezalel Vamos ver aqui Bezalel Quem assistiu a novela Dez Mandamentos E o filme Dez Mandamentos Consegue raciocinar E entender essa pergunta Depois disse Moisés aos filhos de Israel Eis que o Senhor tem chamado por nome A Bezalel Filho de Uri Filho de Ur Da tribo de Judá Fiz também dois querubins de ouro De obra batida os fez Nas suas duas extremidades Do propiciatório Está lá no livro de Êxodo Capítulo 37 Versículo 7 Meus amigos do canal E vamos a próxima pergunta aqui Qual o pai Da igreja que Constantino O ordenou Em 331 anos Depois de Cristo Que se fizesse 50 cópias Do Novo Testamento Afim de levar As igrejas Do Império Romano Cara Essa pergunta aqui É bem hardcore Galera Eu não vou lembrar Mas vamos aqui Mais ou menos Tentar Raciocinar E tentar Acertar no chute Vamos ver aqui Tem um Crisóstomo Agostinho de Ipona O Tertuliano E Eusébio Caramba galera Não sei Eu não lembro Essa parte Mas eu acredito Que está no livro De Atos Falando alguma coisa Assim Para vocês verem Que é sempre bom Você estar Estudando a Bíblia Para poder Você sempre Se lembrar De certas questões Vamos chutar aqui E vou chutar O Tertuliano E não é O Tertuliano Galera É o Eusébio Em 331 anos Isso daqui Nem está na Bíblia Para vocês terem noção Isso daqui É um estudo Teológico Cara Olha só Eusébio Em 331 anos Foi encarregado Por Constantino Ou seja Foi enviado Por Constantino De preparar 50 cópias Das escrituras Da Bíblia Em pergaminho Para as igrejas Da nova capital Eusébio Usava o texto Cesarense Que é de Cesareia Galera Portanto É provável Que tenha sido Esse o tipo De texto Primeiramente Usado ali É provável Que essas cópias Tenham sido Submitidas A correções Com base No texto Luciânico Até serem Finalmente Substituídas Por novas cópias Essencialmente Bizantinas Ou seja De acordo Com a língua Da região Olha só Que interessante Produzidas Em algum escritório Ou mosteiro Local Cara Isso daqui É um estudo Para você entender Muito show E vamos A próxima pergunta Galera Quanto tempo Viveu Sara Cara Mais uma Para a gente Não consigo Não consigo lembrar Cara Viveu Sara Quantos anos Cara Está lá em Gênesis Galera O ruim É que eu não lembro Exatamente Onde está Mas vamos tentar Lembrar aqui Para poder Responder o certo Cara Por isso que é bom Esse jogo Ele te induz A você ler a Bíblia Não tem jeito Você Para saber a resposta Você tem que ler a Bíblia Aqui eu achei a resposta Sara Tendo Sara Tendo Sara Tendo Sara vivido 127 anos Morreu em Kiriath Arba Que é Hebron Na terra de Canaã E veio Abraão Lamentar Sara e chorar Por ela Então a resposta Certa é 127 anos Está aí galera Está lá em capítulo Capítulo 23 Versículo 1 De Gênesis Então Vamos à próxima pergunta Quem escreveu com Pedro Sua primeira epístola Caramba mano Pedro 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 Essa daqui galera É uma pergunta Muito Troll Muito troll Porque Lucas Não pode Que Lucas Não pode ser Primeira epístola De Pedro Eu estava lendo Agora há pouco Na verdade Eu estava lendo João Mas tem a primeira Pedro Vamos ver aqui Galerinha É só vocês lerem A bíblia Abre a bíblia E lê É um livro Também Pedro Aposto de Jesus Cristo Aos eleitos Que sofreram A estilos da dispersão No ponto Vamos ver Se aqui tem Alguma referência Galera Primeira epístola De Pedro Aqui fala Sobre Vamos ver Meus amigos Quem é Que escreveu Junto com ele O ruim É lembrar Aqui cara Mas no final Pode ser Que tem a referência Ou tenha Alguma coisa Falando Aqui fala Meus amigos Olha só Primeira pedra Capítulo 5 Versículo 12 Olha só Eu acho que é a resposta Vamos ver Pode ser que esteja enganado Por meio de Silvano Como quando escreveu Abreviadamente Que aqui está Resumidamente Acertei É só ler a bíblia Só ler a bíblia Que vocês vão Entender Mil desculpas Porque minha garganta Está meio seca Mas vamos em frente Quem foi Quem foi o imperador Mencionado Na Babilônia Galera Não é o faraoneco Nenhum quiz Eu acredito Que seja Nabucodonosor Ele era da época Da Babilônia Mas também Tem um bem Haddad Isso está lá Em Malaquias Se não me engano Meus amigos Do canal Se não me engano Está lá em Malaquias Vamos tentar ler Malaquias Não cara Eu acho que está Bem antes O ruim é lembrar Galera Essas passagens Essa perce Nesse caso Essa passagem Aqui eu não lembro Muito bem Mas eu acredito Que seja Nabucodonosor Vou ter que chutar Galera Porque se eu for Procurar Meus amigos É bom que a gente aprende Acertei Acertei Meus amigos Então foram Cinco acertos Cara Cinco acertos É isso mesmo Ou não Não Foram sete acertos Na verdade Eu acho que eu errei Três vezes Se não me engano Qualquer coisa Vocês me consertem Vamos jogar novamente Galera Vamos continuar jogando E vamos lá O ciclo A mina E o talento Eram peças Ou barras de metal Prata ou Usadas como Meio de pagamento Que está escrito Lá em Segunda Reis Capítulo 18 Capítulo 18 E versículo 14 Só Que no novo testamento A mina Era uma moeda de ouro Que valia Quantos denários Ih caramba Isso daqui é uma questão histórica Não vou lembrar Galera Não vou mesmo Dez denários Cinco denários 70 denários Vou no cem Vou no cem É no cem Cara Porque vem de centavo Por isso que Se chama centavo Vamos ver lá O centavo Entre aspas Era conhecido como Quadrante O lepton Que está lá em Mateus capítulo 5 Versículo 26 E Mateus capítulo Ou melhor Marcos Marcos capítulo 12 Versículo 42 Quatro quadrantes Valiam um asse Que também está As referências aí Bíblicas Para vocês lerem Sendo um quadrante Lepto A menor das moedas Quantidade de moedas Eram indicadas Pela palavra MNA Quer dizer mina Valendo cem denários E por talentos Valendo seis mil denários É galera É muita história É muito bacana Você aprender Aquilo que está na Bíblia Não basta só ler Você tem que entender O que está na Bíblia Fixar o que está na Bíblia Vamos lá galera De quem era a roupa real Que Jesus usou No dia da crucificação Vamos ver aqui De quem era a roupa real Que Jesus usou No dia da crucificação Pode ser Que seja de Herodes Ou Pilatos Não Com certeza Não era de Jesus Porque Jesus mesmo Não foi rei Não tem como ser dele mesmo Ou era de Herodes Ou era de Pilatos Eu vou arriscar No Pilatos Galera É errando que se aprende Vamos lá E a resposta está errada Ou era Herodes Ou era Pilatos E deu Herodes Que coisa Está lá em Lucas Capítulo 23 Versículo 11 E Herodes Com seus soldados Desprezou Escarnecendo dele Vestiu de uma roupa Resplandecente E tornou a enviá-lo A Pilar Muito bacana O que aconteceu Com o copeiro Morro de Faraó Olha só que legal Que legal Nesses dias Eu estava lendo A passagem Desse Desse De Faraó Estava lendo A passagem De Faraó E aí vamos entender Galera Vamos ver aqui Vamos ver se eu lembro O que eu me lembro Tinha um copeiro E um padeiro Tinha um copeiro E um padeiro O copeiro Galera Eu acho que ele Foi enforcado Foi enforcado Ou foi decapitado Eu não lembro Vamos tentar Vamos tentar ler aqui Galera Eu lembro Onde está a passagem Não vamos errar Nessas coisas Vamos forçar Nossa mente A reler Aquilo que a gente Já leu Por isso que é bom Ler a Bíblia Para você saber Onde está E aqui está Galera Está lá em Gênesis Capítulo 41 Que fala sobre A interpretação Dos sons De Faraó Que no caso Foi José Que interpretou O sonho Que aconteceu Com o copeiro Vamos dar uma olhada Aqui Só que aqui Fala sobre Os sonhos de Faraó Não é sobre Os sonhos de Faraó Galera É sobre Os sonhos Do copeiro Mó Então está lá No capítulo 40 Não é no capítulo 41 não É 40 Aqui diz Aqui vamos ver A interpretação De José Então ele será Reabilitado No cargo No que aconteceu Com o copeiro De Faraó Ele foi reabilitado Então foi reintegrado No seu cargo E está aí galera Gênesis Capítulo 40 Versículo 21 Ao copeiro Reintegrou Seu ofício De copeiro E esse Deu o copo Na mão de Faraó Acertamos Porque a gente Leu A Bíblia Leia a Bíblia Para vocês jogarem Bem esse game Tamar Era o que De Judá Sogra Irmã Nora Ou mulher Ih caramba Deixa eu tentar Lembrar aqui Galera Tamar Era irmã Era Nora Era mulher Depende muito Do ponto de vista Cara Depende muito Da perspectiva Ela não era Sogra Nem irmã Ou era Nora Ou era Mulher Eu acho Que era Nora E passou A ser Mulher Mas aí Bugou Tudo Cara Nora Vamos tentar Chutar Era Nora Tá vendo Galera Olha só Como é Como é Que é O troll Primeiro Ela era Mulher Depois Ela se Tornou Ela era Nora Só que Por uma situação Ela acabou Se tornando Mulher De Judá Foi uma coisa Bem estranha Mesmo Judá Pois tomou A mulher Para Ela é O Ceprimogênio E o seu nome Era Tamar Então Ela era Nora Mas depois Ela se tornou Mulher Se vocês Quiserem Conhecer Essa história Ou se vocês Não conhecem Essa história Vocês Deem uma lida Que vocês Vão entender Beleza Galera Vamos em frente Que mulher Na bíblia Foi abusada Por Siquem O filho Do príncipe Evel Amor E a resposta É Diná Tá na lata Essa daí Esse é Diná Filha de Lia Que está Que é Esta dera A Jacó Para ver As filhas Da terra Esse quem Filho de Amor Evel O príncipe Daquela terra Viu Cobiçou E a tomou Ela E a deitou Se com ela E humilhou Ou seja Tipo que abusou Ela Então lá Em Gênesis Capítulo 34 Versículo 2 É a história De Jacó Quem lê Sabe Quem lê Sabe Qual o nome Do homem Acusado Por sua esposa De derramar Sangue Moisés Isso é fácil Também Moisés Então Zíparo Tomou Uma pedra Aguda E circuncidou O prepúrso Do seu filho E lançou Seus pés E disse Certamente Me és Um esposo Sanguinário Está lá Está lá No livro De Êxodo Capítulo 4 Versículo 25 Meus amigos E vamos lá Galera Vamos ganhar A medalha Quem ganhou Uma esposa Por matar 200 homens Fácil 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 Galera Se não for Uma pegadinha Pode ser Que seja Uma pegadinha Não é Uma pegadinha Realmente Foi isso Que eu pensei Então Davi Se levantou E partiu Com seus homens E feriu Dentro dos filisteus 200 homens E Davi Trouxe Seus prepúrso E os entregou Todos ao rei Para que fosse Genro do rei Então Saúl Lhe deu Por mulher Sua filha E galera Vou editar O vídeo E eu gostaria Que vocês Respondessem Essa minha Pergunta Particular Que eu vou colocar E aí eu gostaria Que vocês Comentassem Deixem aí nos comentários O que você acha Sobre esse tema E segue aí A pergunta Galera Na sua opinião Na sua opinião Pode uma pessoa Fazer uma tatuagem Galera O que a Bíblia Diz sobre a tatuagem Vocês Comentem aí Deixem seus comentários O que você acha De uma pessoa Fazer uma tatuagem Será que Seria algo Que é condenável Diante de Deus Ou é algo Meio que Comum Normal A pessoa Fazer uma tatuagem Não é pecado Não é errado A pessoa Marcar o corpo Dela Sendo o corpo O templo De Deus A morada De Deus O que vocês acham Deixem nos comentários O que A Bíblia Diz Sobre As tatuagens Sobre a tatuagem Vamos dar uma lida Aqui Eu pesquisei E vou dar Minha opinião Segundo a palavra De Deus Meus amigos Do canal Eu não quero causar Nenhuma polêmica Eu só quero Falar do que está Escrito na Bíblia Do que Deus Nos ensina E lá em Levítico Capítulo 19 Pega sua Bíblia E lê Capítulo 19 Versículo 28 Diz sobre O fato De Não É Não Fato Da tatuagem De não ser marcada No corpo Aqui fala Não Isso não quer dizer Galera Que A pessoa Que for fazer Uma tatuagem Ela vai para o inferno Não é assim Porque aqui também fala Sobre não cortar cabelo E hoje em dia Nós somos que Obrigados ao cortar o cabelo E fala também sobre Não fazer a barba Mas há uma necessidade De fazer uma barba De fazer o cabelo Por exemplo Para entrar em uma empresa Para entrar em uma empresa Você tem que fazer O cabelo Fazer o cabelo E fazer a barba Então Isso não quer dizer nada Não quer dizer nada Ah Está na Bíblia Então tem que fazer Não Hoje em dia Por exemplo Muitas pessoas Comem carne de porco Antigamente era condenável No Velho Testamento Era condenável Então vai depender Muito da ocasião Vamos ver aqui O que a Bíblia diz Sobre as tatuagens Levítico capítulo 19 Versículo 28 Diz assim Pelos mortos Não ferireis a vossa carne Nem fareis marca Nenhuma sobre vós Eu sou o Senhor E essa marca aqui Quer dizer a tatuagem A marca no corpo Significa tatuagem Então A Bíblia fala Sobre exatamente isso De a gente Não fazer marcas No corpo Afim de Nossa Exaltar Uma certa coisa Por exemplo Ah eu gosto Eu gosto Por exemplo De um desenho De uma árvore De De Um personagem De um desenho De um filme Eu quero fazer Uma marca No meu corpo Por que você quer fazer Essa marca Para adorar Aquela situação Para adorar Aquele desenho Para adorar Aquela pessoa Não A Bíblia condena Esse ato Mas se você Por exemplo Faz uma tatuagem Com o propósito Do trabalho Às vezes Você é tatuador Você não vai deixar De ser Você não vai deixar De ser cristão Você não vai deixar De ser De Deus Porque você é um tatuador É uma profissão sua Mas a questão é Você faz a tatuagem Por que? Por trabalho Ou por prazer Porque aqui Na Bíblia também fala Que o nosso corpo É a morada de Deus Então Deus não quer Que o nosso corpo Seja É Todo É Pichado Todo Desenhado Digamos assim Né meus amigos Você gostaria Que a sua casa Por exemplo Estivesse toda suja Eu acredito que não Vocês gostariam Que vejam A sua casa Pintada Bonitinha E não toda Rabiscada Então O nosso corpo É a morada de Deus Então eu Na minha concepção Na fé É É algo meio que Não necessário Não que seja Um pecado Você vai ser condenado Se você fazer uma tatuagem Não Mas é pela Pela inteligência Vamos usar a inteligência Poxa Pra que eu vou fazer Uma tatuagem No meu corpo Pra venerar Outras coisas Se não Só Deus Só Deus Só Deus tem que ser Vinerado Só Deus tem que ser Reconhecido Então É isso que eu queria Que vocês entendessem Sobre o que a Bíblia diz Sobre esse tipo de situação Qual a intenção De você fazer a tatuagem É isso que eu gostaria Que vocês refletissem Reflete Reflete Sobre isso E aí vocês vão saber Se vocês estão certos Ou não Mas baseado na palavra Beleza meus amigos Qualquer dúvida Deixe no comentário E vamos A nossa Última rodada De jogatina Eu fiz essa questão Hein galera Pra Causar tipo Uma descontração Porque é um tema Muito polêmico E eu queria me expressar Eu gosto de me expressar E eu dei minha opinião Pra vocês E vamos agora Galera Pra nossa última rodada De jogatina Vamos aqui Que nome de criança Comemorou a perda Da glória de Israel A perda Da glória de Israel Galera Eu não lembro Vocês acreditam Daqui é questão De lembrar Já li Mas não lembro Comemorou a perda Da glória de Israel Benoni Benoni Na verdade Não é Porque Ele era Era pra ser O nome de Benjamin E cabode E diafoné Vai chutando É cabode Só tinha que ser I cabode Não podia ser O outro La jefoné Jefoné Era o sogro Do Era o sogro De uma certa Pessoa lá Que eu não lembro Muito bem Não seria Essa a resposta Então é I cabode Justamente porque Olha o nome I cabode O que que te faz pensar I cabode I cabô I cabode I cabô Entendeu galera Trocadilho E chamou o menino I cabode Dizendo De Israel Se foi a glória Porque a arca De Deus Foi tomada E por causa De seu sogro E de seu marido 1 Samuel Capítulo 4 Versículo 21 Vamos a próxima Galera Vamos tentar Dar perfect Que rio A bíblia chama De o grande rio Se não me engano É o rio Eufrates Meus amigos Vamos lá Meus inscritos Do canal Abre a bíblia E vamos ler Lá em chineses Que fala Sobre os rios Vamos que vamos Vamos lá Não podemos Clicar sem querer Que a gente pode Clicar sem querer E o rio Aqui fala Lá em gêneses Capítulo 1 Se não me engano Galera Perdão meus amigos É capítulo 2 Vamos ver aqui O nome do terceiro rio É Tigre É o que corre Pelo ânimo de Nascida E o quarto É Eufrates O segundo rio Chama-se Gion Aqui não fala Galera Qual é o rio Grande Mas tem o grande Rio Nilo E o Eufrates Pode ser que a gente Dê ruim nessa daí Eufrates E o Nilo Deixa eu dar uma olhada Aqui pra entender Galera Aqui não fala Exatamente que o rio Eufrates É o maior Ou grande Como diz aí Rio Nilo E Eufrates Grande Rio Nilo Cara Eu vou escutar Eu vou escutar Rio Nilo Galera Era o Eufrates Poxa Dava pra dar Perfect nessa Nessa rodada Não deu perfect Porque a minha cabeça Ela é tinhosa Ela pode ter feito A resposta certa Do Rio Eufrates Mas erramos Fazer o que Naquele mesmo dia Fez o Senhor Uma aliança Com Abraão Dizendo A tua descendência Tenho dado Essa terra Desde o Rio do Egito Até o grande Rio Eufrates Gênesis Capítulo 15 Versículo 18 Tava em Gênesis Mesmo Cara Eu era pra ter Acertado essa questão Só que o meu cérebro É só Jesus Cara Ele do nada Sige uma Contra resposta E vamos lá galera Qual o nome da mulher Dada a José Por esposa no Egito Essa é fácil Azenate Galera E na cena José dos Filhos Antes que eu Que viesse Um ano de fome Que ele deu Azenate Filha de Potífera Sacerdote de On Gênesis Capítulo 41 Versículo 50 Inclusive Hoje é sábado Galera Vai ter lá A série de José do Egito Se vocês quiserem Assistir Acompanhar Vai ter na Record Só pra divulgar Mesmo Pra que vocês venham Entender mais Da Bíblia Vai ter lá A série lá De José do Egito Aí Pra vocês Acompanhar a história Numa novela Uma novela bíblica Pra vocês assistirem Oito e meia da noite Todo sábado Vai ter Aí vocês acompanham lá E vocês aprendam mais Da Bíblia O que os tripulantes Da embarcação Do naufrágio De Paulo Roma Roma Jogaram no mar O que os tripulantes Jogaram Tinha trigo Leite Panos E combustível Galera Não lembro Cara Eu sei Dessa parte Que eles jogaram Por causa do vento Por causa Que tava muito pesado O navio Só que eu não lembro O que que era Não era pano Pano não era não Eu acho que era trigo Vamos ao chute Pergunta Bem hardcore Ah Eu me lembrei É o trigo Irrefeitos com a comida Aliviaram o navio Lançando o trigo Ao mar Tá lá no livro De Atos Capítulo 27 Versículo 38 Vamos em frente Galera A pergunta está acabando Quem encontrou um reino Quando procurava Umas jumentas Pertescentes a seu pai Quem encontrou um reino Quando procurava Umas jumentas Pertescentes a seu pai Tem Saúl Davi Josué Moisés Moisés não era Josué também não era E Saúl ou Davi Saúl Cara Eu acho que é Saúl Saúl É isso mesmo Acertei porque eu lembrei 1 Samuel Capítulo 9 Versículo 3 Ou Capítulo 17 Versículo 20 Galera Eu acho que eu falei errado Capítulo 9 Versículo 3 Beleza galera 1 Samuel E qual o nome da cidade Onde Salomão Montou um empreendimento Multinacional Nossa Que pergunta Utilizando-se do material E do conhecimento Naval Dos fenícios Lembro que Salomão e Irão Desenvolveram Essas viagens Que duravam até 3 anos Onde desembarcavam Com o Ofir Eu me lembro Dessa parte Eu me lembro Dessa 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 transação Cara Na bíblia Eu li essa parte Salomão Só que eu não lembro Cara Eu tenho Cairo O Nenfis O Enzion O Jebe E o Nínive Eu vou ter que chutar Galera Nenfis E a resposta Está errada Galera A resposta Certa É Onde está A resposta Então a resposta Certa Era Ezion Ezion Jebe Cara Estava de olho Nessa Também Ou era O Memphis Né O Nenfis Ou era O Ezion Jebe Mas está aí Galera Se vocês quiserem ler Pause o vídeo Tá Meus amigos Eu vou deixar aqui Para vocês lerem Se vocês gostam De estudar Pausem o vídeo Dá uma lida Para vocês entenderem E é isso aí Galera Vamos em frente Porque é muito texto Se você for ler Agora eu vou perder Muito tempo Quem Pedro curou Em Lida e Sarona Mais uma questão Que é necessário Você ler Ler bem a Bíblia Para você entender Tá lá em Atos Só que eu não lembro Galera Quem Pedro curou Em Lida e Sarona Tem um E no João João Marcos Mateus E Enéas Eu vou ter que chutar Galera Não lembro muito bem Vamos em Enéas Acertei Me lembrei Mais ou menos Então está aí Galera Última pergunta A gente acertou E disse ele Pedro Enéas Jesus Cristo Te dá saúde Levanta-te E faz A tua cama E logo se levantou Então ele era Ele estava acamado Né galera Estava acamado Ou seja Ele era paralítico Só podia ser paralítico E logo se levantou E logo se levantou E viram Todos os que habitavam Em Lida e Sarona Os quais se converteram Ao Senhor Através daquele milagre Eles se converteram Eu gostaria Eu gostaria de terminar Esse vídeo Com um versículo bíblico Para vocês meditarem Meus amigos Porque nada melhor Do que a palavra de Deus Para vocês meditarem Que as vezes Nós perdemos muito tempo Com jogos Perdemos muito tempo Trabalhando Querendo ganhar um dinheirinho Para nós Mas as vezes A gente se esquece Do mais importante Que é a presença de Deus Porque se não fosse Deus Você não estaria aí Me ouvindo E eu nem estaria Fazendo vídeo Porque eu não estaria Mais aqui Ele estaria Já Cessado A minha vida Mas ele tem me sustentado Assim como tem sustentado A cada um de vocês E O livro que eu queria Que vocês lessem aí Se vocês quiserem É Eclesiastes Meus amigos Isso mesmo Lembra-te do teu Criador Lembra-te de Deus Lembra-te de Deus agora Porque vai chegar o dia Que você vai se cansar E aí não vai ter mais forças Para buscar Deus Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 14 Diz assim Meus amigos Porque Deus Há de trazer juízo Todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas Quer sejam mais Ou seja Deus vai trazer o julgamento Deus vai fazer o julgamento Nessa terra Aqueles que estão fazendo Coisas ruins Nesse mundo Estão praticando Aquilo que é ruim Aquilo que é mal Essa pessoa Terá o julgamento De Deus E aqueles que estão fazendo Coisas boas Tael Também vão ter O seu julgamento Mas é aquilo que eu falo Ele há de trazer juízo A todas as obras E o que é juízo Juízo Nada mais é Do que a justiça Ou seja Se você está aqui Mas praticando aquilo que é errado Você será julgado Você será julgado Você será condenado E aqueles que estão na fé Estão vivendo o correto Com Deus Serão justificados E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Digamos assim Essa gameplay cristã Então comenta aí Sobre o que você mais gostou Nesse vídeo E tamo junto galera Até o próximo vídeo E eu quero Quero avisar vocês Que estou trabalhando Então nesses dias Se não poder visitar O vídeo de vocês Não poder visitar E acompanhar vocês É porque eu estou Trabalhando No Clube Médio E tamo junto galera A semana vai ser corrida Mas tamo aí Sempre postando Atualizando o canal E valeu Falou Obrigado por assistir Até o final Tamo junto Meus amigos Imperdíveis Beijo Tchau!